Nossa recordista de hoje teve pressão alta, quase sofreu um infarto e chegou a entrar em depressão. Pois é, gente, só que depois de tantos remédios, ela encontrou a cura sabe onde, gente? Né, Juju? No esporte, mais especificamente nas artes marciais. Hoje ela deixou o baixo astral de lado e acumula conquistas no Kung Fu. Todos os dias, milhões de pessoas utilizam os trens para se locomoverem na grande São Paulo. Mas o que pouca gente sabe é que para as estações operarem normalmente, o trabalho de alguns profissionais é fundamental. Esse vem do Brasil, do lado de lá vem do Rio Grande da Serra. Ambos fazem parada nos terminais. Fátima é funcionária há 17 anos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Atualmente é encarregada da Estação Prefeito Saladino, em Santo André, no ABC Paulista. O encarregado de estação, ele toma conta, né, acompanhamento de limpeza da estação, possíveis falhas, uma queda de energia, por exemplo, uma lâmpada quebrada, um banheiro entupido, um acidente. Se hoje ela encara com disposição a dura rotina de trabalho, alguns anos atrás, quase foi afastada do serviço por problemas de saúde. Obesidade, depressão, problema de pressão alta e quase infartei. Por mais que o médico falasse, eu vou te afastar da empresa, eu jamais aceitaria. E às vezes mesmo ele falava, hoje você não vai trabalhar. Eu tinha testado, mas não, eu quero trabalhar. Eu brigava com o médico, eu estou bem. E ele falava, não, você não está bem. Então era a minha obrigação. Diagnosticada com depressão, Fátima chegou a tomar coquetéis de remédios. Eu tomei antidepressivo, tomei remédio para dormir, tomei remédio para pressão. Depois de fazer o uso de medicamentos e não perceber melhora, a Fátima encontrou no esporte a cura para a depressão. Há cinco anos, ela começou a praticar kundi-fu. Hoje, além de curada, é uma das principais atletas do Brasil. Campeã brasileira em 2014 e vice em 2015, em pouco tempo, ela trocou pílulas por medalhas. Hoje eu não tomo mais antidepressivo. O primeiro contato com a arte marcial chinesa foi por indicação do marido. Como essa academia ia ficar próxima da nossa casa, enfim, eu achei que ela ia se identificar mais, até pelo perfil dela. No kundi-fu, além de se preparar melhor fisicamente, Fátima também aprendeu a controlar os impulsos. Eu sou uma pessoa de temperamento forte. Eu posso dizer que há tempos atrás era um temperamento agressivo. Ai meu Deus, não deixa uma espada na sua mão então? Não, hoje em dia você pode deixar qualquer coisa na minha mão, não tem problema. Eu tenho uma espada, facão. Sorte do Marcos que a esposa estressada ficou no passado. Sim, eu tenho que andar na linha, né? A gente é ferroviário, né? Então tem que andar na linha. Eu separo a Fátima antes com o kundi-fu e a Fátima depois com o kundi-fu. Da Fátima de antes, ela não sente saudade. Pelo contrário, a Fátima atual, além de ter orgulho de si própria, serve de exemplo para outras pessoas. O que eu pensei? Depois dos 30, mãe, dona de casa, tem mais coisas para mim no futuro. Tem pessoas que às vezes passam dos 30 ou dos 40, só porque já terminou uma faculdade, teve uma família e está no trabalho. Pense, o que eu vou fazer da minha vida? Você pode fazer o que você quiser. Fátima, a encarregada da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que venceu a depressão com a disciplina do kundi-fu, é uma recordista. Fátima, a encarregada da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos.